A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Oh, 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 oh A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Deixar Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você A gente fica mordido, não fica Minitur Minitur